Unitel 10 anos contigo Grande festival internacional Dia 3 de Julho No estádio da Cidadela Pela primeira vez em Angola Crisp, Crisp, Crisp Crisp, Crisp Brown Participações de Anselmo Ralf Zona 5, Daniel Big Nelo, Army Squad Walter e Nicola Nanais Yola Araújo Cage One E os Lambas O melhor da música nacional e internacional no festival Unitel 10 anos contigo Yo, what up, it's your boy Chris Brown, Africa Get ready, July 3, Unitel Festival I'll be there, in Africa In Angola, I'll be there, alright? Produção Step Unitel, o próximo mais próximo